Música Esta é a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu de Responsabilidade Social Destaque SC. Podem participar empresas públicas e privadas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos. O objetivo da premiação é reconhecer instituições e empresas que realizam atividades voltadas para melhorar a vida das pessoas. Para participar, os interessados precisam apresentar o balanço social e comprovar na publicidade que reforce as relações institucionais e o comprometimento de todos com o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental. Uma cerimônia marca a entrega da certificação prevista para o dia 5 de dezembro. Em mais de 10 anos de premiação, o certificado já foi entregue a mais de mil pessoas em Santa Catarina. Música 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 Música